Mira que linda esta igreja em Lima, no Peru, no bairro de Miraflores. Miraflores é um dos melhores bairros classe nobre de Lima. Olha que espetáculo. Em casa de meia noite não tem loja aberta ainda. Ficuloso. E olha o povo que tem na rua. Minhas laurancas. Que linda, toda decoradinha do Natal, olha. Até vi se é um lanchonete. Eu nem sabia que Popeye tinha um lanchonete. Eu nem sabia que tinha um lanchonete aqui de Popeye. Ah, mas eu gostei. Aqui, olha. Chicken, dois nuggets por R$9,90. Vou comer. É tipo um caixa. Doce pizza, mais três nuggets. Vamos voltar à igreja. Mas estava filmando a igreja. Uma farmácia, Inca Farma. Uma farmácia, Inca Farma. Olha o maluco aí. Que doido, ué. Vamos. Que lindo lugar, viu. Maravilhoso.